Hoje você vai aprender a transformar qualquer foto em um vídeo com inteligência artificial e em uma ultra alta definição, ou seja, Ultra HD 100% grátis. Tenho certeza que você vai curtir demais os resultados e alguns exemplos do que eu já fiz nesta ferramenta são esses daqui. Tudo isso é possível graças a VivaGo.ai Essa ferramenta é 100% grátis, é ilimitada e ela tem funções incríveis. Não apenas funções de geração de vídeos a partir de imagens, mas também funções de geração de vídeo a partir de um texto, melhoramento da qualidade de uma imagem, a animação de partes de uma imagem. Eu já fiz um vídeo aqui no canal te mostrando com mais detalhes todas essas funções, te ensinei por lá a trabalhar com funções extras, criar vídeo passo a passo a partir de um texto ou de um prompt, e esse vídeo eu vou estar deixando na descrição desse vídeo daqui para você assistir depois e complementar o conteúdo. Também na descrição estarei deixando para você o meu curso completo de criação de conteúdo. É um curso onde eu te ensino todo o passo a passo que você precisa para montar o seu conteúdo, trabalhar com canais no YouTube, utilizar ferramentas de inteligência artificial, aprender a editar vídeos de uma forma correta e conseguir a sua monetização no YouTube. Se inscrevendo hoje no treinamento você garante o acesso vitalício, mais de 20 módulos de aulas, vários bônus e o meu suporte pelo WhatsApp para te ajudar na sua caminhada. Caso você tenha alguma dúvida sobre o curso, basta me procurar lá no Instagram. Ok, e para começarmos a utilizar esta ferramenta, tudo o que você vai fazer é o seu login com uma conta do Google. Então você vai clicar aqui no botãozinho para experimentar de forma grátis e aqui você vai clicar em entrar ou até mesmo você já poderia trabalhar aqui na criação do seu conteúdo e depois fazer o seu login. Vamos fazer inicialmente o nosso login clicando aqui em entrar e escolhendo uma conta do Google. Ok, agora que já temos o nosso login, podemos começar a criar os nossos vídeos a partir de uma imagem. Aqui na Home você vai encontrar vários vídeos de outras pessoas para você ter uma ideia de conteúdo, para você ter uma ideia de prompt, para você ter uma ideia de formatos e montar o seu vídeo. No entanto, como eu falei, eu te ensino a fazer tudo isso em outro vídeo aqui do canal que eu estarei deixando na descrição. Para gerar o nosso vídeo a partir de uma imagem, inicialmente precisamos da imagem. Então você vai clicar aqui na aba de imagem, que inclusive também você vai ter aqui inspiração de imagens para criar uma imagem inédita, inspiração de prompts para montar o seu conteúdo também. Beleza. Nesse quadro de prompt, você vai utilizar essas duas funções. Você pode utilizar essa função de texto para imagem para criar uma imagem aqui na ferramenta ou você pode utilizar essa função de imagem para texto para descrever uma imagem que você tenha no seu computador e que você queira transformar em vídeo e ajudar ainda mais a inteligência artificial a montar um vídeo de qualidade para você. Eu vou criar aqui rapidamente uma imagem e vou colocar exatamente assim. Homem, selvagem, irritado, acordando, olhando para frente. Colocando essa ideia aqui bem simples, você vai ter as opções de tags para melhorar a qualidade dessa imagem. Aqui você pode escolher uma cor, a composição, como você quer que essa imagem apareça, de lado, de frente, cinematográfica. Você pode escolher aqui a emoção, inclusive eu vou colocar aqui uma emoção como de raiva, né? Podemos escolher o penteado, o ambiente, como é que vai ser esse ambiente onde esse homem selvagem vai aparecer. E aqui você pode brincar com todos esses estilos, com todas essas categorias e ter resultados incríveis, profissionais e fantásticos. Agora é só clicar em gerar e a inteligência artificial vai criar dois resultados para você. Essa é uma forma de criar uma imagem para transformar em um vídeo a partir desta mesma ferramenta. Mas caso você já tenha uma imagem que talvez você tenha feito em outra ferramenta de inteligência artificial, você pode subir essa imagem aqui e transformar em um vídeo. Porém, utilizando a opção de imagem para texto, a inteligência artificial consegue detalhar todas as características dessa imagem que você vai subir aqui. E isso você pode utilizar como um prompt para ajudar a IA criar um vídeo perfeito para você. Olha só como você pode fazer isso. Clicamos aqui nesta opção de imagem para texto e agora podemos carregar uma imagem ou escolher uma imagem da nossa história, ou seja, da nossa biblioteca. Imagens que foram geradas aqui na ferramenta. Enquanto aguardamos a geração dessas imagens, podemos subir logo uma imagem que foi criada em outra ferramenta para ter acesso aos detalhes dela. Então, eu vou clicar aqui em carregar uma imagem. Vou escolher uma imagem quadrada, vertical e horizontal. Depois vamos comparar os resultados. Primeiro, eu vou escolher essa imagem aqui, estilo animação, Disney, tá? É só confirmar. E agora a inteligência artificial vai criar um prompt. Olha só, temos aqui um prompt bem detalhado com todas as especificações. Você pode, inclusive, jogar esse prompt no tradutor, ver se tem algum erro, se tem alguma palavra que você não quer deixar. Porém, eu confio na IA. É só você fazer desse jeito bem simples que ela já vai reconhecer essa imagem para você. Como estávamos gerando aqui a nossa imagem, colocamos alguns filtros ou tags. Podemos deletar essas tags, tá? Deixamos somente o texto. Podemos, inclusive, pedir para gerar novamente essa imagem. Porém, o nosso objetivo aqui é transformar essa imagem em um vídeo. Mas, utilizamos a função de imagem para texto para ter acesso a esse prompt. Então, vamos copiar aqui o prompt. E agora vamos para a aba de vídeo. E clicamos onde diz imagem para vídeo. Nessa parte, novamente, vamos subir a mesma imagem. Escolhemos o formato. É um formato quadrado. Confirmamos. E agora aqui, colamos aquele prompt. Nessas opções aqui embaixo, você pode ainda colocar um prompt negativo. Ou você pode escolher aqui a direção do movimento. Ou seja, você quer que o vídeo esteja focado mais em uma direção para cima, para baixo, para o lado. Que tenha zoom, que tenha menos zoom. Que tenha muita força no movimento. Você pode fazer essas configurações antes de gerar o seu vídeo. E agora, eu vou pedir para gerar. A geração de vídeos na ferramenta demora alguns minutos. Então, tenha paciência. É uma ferramenta grátis. Muitas pessoas estão entrando, estão criando vídeos. Então, você precisa aguardar aí alguns minutos para ter o seu vídeo. Em todos os testes que eu já fiz, meus vídeos demoraram entre 5 e 10 minutos para serem gerados. Porém, você pode aí acessar em um momento com muita gente na página. Com muitas pessoas entrando. E essa demora ser mais longa. E enquanto aguardamos a geração, vamos escolher agora uma imagem em vertical. E uma imagem horizontal para fazer exatamente a mesma coisa. Vamos fazer de outro jeito. E assim, você pode depois comparar os resultados. Se você curte fazer do jeito que eu acabo de te ensinar. Criando um prompt a partir da função de imagem para texto. Ou colocando o seu próprio texto com as suas próprias palavras. Então, isso daqui a gente pode deletar. A imagem também podemos deletar. E agora, podemos escolher uma nova imagem. Agora, eu vou escolher essa imagem em um formato vertical. É só trocar aqui esse formato. Confirmamos. E agora, eu vou colocar exatamente assim. Um homem com as mãos para cima. E um chapéu. Agora, eu vou trabalhar aqui no controle da câmera. Eu quero que o vídeo esteja focado mais em um movimento para cima. E que tenha algo de zoom. A força do movimento, eu vou permanecer em 15. Mas aqui, você pode deixar até 30. E depois, comparar os resultados do movimento. Beleza? Clicamos agora em gerar. E aguardamos a inteligência artificial criar esse novo vídeo. Como último formato, vou estar subindo agora uma imagem horizontal. Estilo para o YouTube. E um formato mais realista. Nesse caso, eu vou estar utilizando a função de imagem para texto. Para ter um prompt mais perfeito. Clicamos aqui na aba de imagem. E aqui, já teríamos dois resultados. Das imagens que criamos do nosso homem selvagem. Porém, vamos agora subir uma imagem. E pedir para ele criar um prompt dessa imagem. Essa é a imagem que eu selecionei. É só confirmar. E aqui, a inteligência artificial já gerou o prompt dessa imagem. Copiamos esse prompt. Retornamos na aba de vídeo. E agora, substituímos essa imagem vertical. Deletamos o prompt. Colamos o novo prompt. E subimos a nossa imagem novamente. Nessa parte, vamos trocar o formato para 16 por 9 do YouTube. E confirmamos. Depois, é só clicar em gerar. E aguardar a inteligência artificial fazer esse vídeo para você. Ok. Geramos o vídeo. Agora, precisamos de um último passo. Bem simples e com um clique. Para deixar esse vídeo com uma outra definição. Porque esta ferramenta te dá a opção de criar vídeos em formato 4K. E olha só como você pode fazer isso. Enquanto aguardamos aqui a geração do nosso último vídeo. Que foi no formato horizontal. Já podemos trabalhar aqui com esses dois resultados. E olha só. Aqui temos um resultado bem interessante. Bem legal, né? Com algumas imperfeições. Porém, é um exemplo do que você pode fazer. Esse vídeo em formato quadrado. Você pode melhorar e deixar ele em uma alta definição. Do mesmo jeito, esse vídeo daqui. Que não colocamos um prompt da ferramenta. Colocamos algo bem simples. E também adicionamos configurações de movimento. Colocamos que o vídeo deveria ser feito para cima. Dar um zoom. E foi isso exatamente que a IA fez. Mas perceba que aqui ela colocou um movimento nos olhos e no cabelo. Algumas figuras e objetos da imagem também tiveram uma movimentação. Então, eu gostei demais desse resultado. Para melhorar a qualidade desse vídeo. Você pode clicar nesse botãozinho 4K que vai aparecer no vídeo. E a IA vai melhorar automaticamente esse vídeo para você. Ou você pode utilizar essa aba de 4K. Carregar um vídeo externo. Ou clicar aqui na história e selecionar o seu vídeo. Nesse caso, do mesmo jeito, a inteligência artificial vai transformar a qualidade desse vídeo. E claro, a geração vai ser muito mais rápida. Vai durar alguns segundos. A diferença de gerar um vídeo do absoluto zero. Fica agora com o resultado desses vídeos que acabamos de fazer. Eu espero muito que você tenha gostado da ideia de hoje. Vai lá na ferramenta. Começa a criar os seus vídeos a partir da sua foto. Eu tenho certeza que você vai curtir demais os resultados. Te vejo em uma próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho